Fala galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo, dessa vez trazendo sobre o recém-lançado Far Cry New Dawn Que ele é basicamente uma expansão do Far Cry 5, né? Que a Ubisoft vendeu como jogo novo, mas tipo assim galera, o jogo ele é muito bom, né? Ele tem algumas diferenças ali em comparação ao Far Cry 5 e valeu todo o tempo investido, né? Eu fiz 100% do jogo já, só que ainda assim continua sendo divertido o jogo, mesmo já não tendo mais objetivos assim pra fazer Ainda assim é legal ficar pegando etanol ali pra querer aumentar o nível das armas e tudo, certo? Essas coisas assim E hoje nesse vídeo em específico, eu gravei com o meu amigo Eduardo, vocês vão ver aí uma tela separada, uma minha e uma deles Que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra dar uma dica de como fazer, ao mesmo tempo vocês podem fazer, conquistar um acampamento, uma base, né? Dos inimigos sem ser detectado, né? Jogando em duas pessoas, que é o que eu recomendo pra essa parte aqui pra facilitar mais ainda Tanto é que vocês estão vendo as duas visões, a minha e a dele, de cada um pra ver que lado cada um foi, né? Então se você for jogar com um amigo e quer essa conquista, recomendo aí ter as habilidades aí de dar nocaute nos carinha forte lá, né? Dar nocaute em... como é que eu posso dizer? Os inimigos lendários, especialistas, um negócio assim Tenha as habilidades de nocaute aí e recomendo usar nesse cenário aí, em qualquer outro se for tentar também Mas esse aí é o mais fácil, vocês viram aí a localização no começo do vídeo, né? Recomendo usar sniper, levar uma bazuca também, ou em vez da sniper pode ser flecha também, tanto faz Mas tendo uma bazuca, um dos dois, pra finalizar, vai ser bem tranquilo Vocês podem ver aí que tem dois caras de barco rondando o lugar É só ir se escondendo deles, enquanto um vai matando um lá do outro lado O outro pela parte de baixo vai matando os outros também E claro, escondendo o corpo aí, né? Vocês vão ver aí que eu pego duas vezes, dois corpos de dois inimigos ali e escondo ali Que o pessoal do barco não vê E pra finalizar, eu puxo a bazuca e na hora que o barco vai passando Eu mato eles e pronto Além de vocês pegarem a conquista, né? Ou o troféu, seja como vocês preferirem chamar Eu fiz no Xbox One, né, galera? Como meu amigo aí, Eduardo Então, tipo, ao mesmo tempo que vocês pegam a conquista Por fazer sem tocar alarme e sem ser detectado Vocês ganham mais etanol também Então, tipo, recomendo pra quem tá precisando muito aí De etanol e essas coisas Pro jogo aí, pro modo história Recomendo ficar fazendo essa parte várias vezes aqui Essa base aqui, né? Que vocês vão se dar muito bem É só seguir esse passo a passo aí Meu e do Eduardo, cada um por um caminho Chama um amigo pra fazer Ou se não, faz do jeito mais complicado, né? Tipo, dá pra fazer sozinho também Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo só Mostrando como é que faz no solo e tudo Não é complicado Só que aí vai demorar mais um pouco, né? Então, de duas pessoas é o que eu recomendo, né? Fica muito mais fácil, muito mais rápido E dá pra fazer várias vezes aí pra farmar etanol Sem problema nenhum Lembrando, sempre indo no silêncio total E tendo a bazuca em mãos Pra finalizar o pessoal do barco mais rápido Eu não recomendo tacar a dinamite Porque pode acontecer de errar A dinamite igual aconteceu comigo Jogando com o Eduardo Eu errei a dinamite e me detectaram E eu matei logo na segunda dinamite Mas, bom É isso, galera Sigam os passo a passo aí Eu espero que vocês gostem do vídeo Se gostaram, não se esqueçam do like Tá bom? E comentem aí se quiserem que eu faço aí Outros vídeos de Far Cry 1 Down Dando umas dicas e tudo As melhores armas Essas coisas aí Beleza, gente? É isso Valeu Até a próxima aí Tchau 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 Tchau